E eu sorria quando o fogo desvia. Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia. Faleceu Carmen Miranda. Beverly Hills, Califórnia. O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos, que a levaram em casa após um último show de que participou na televisão. A televisão americana comentava a surpreendente calma e bom humor de Nixon, o contrário do que se esperava de um homem acuado por pressões enormes. Nós confirmamos esse detalhe com a imagem espontânea colhida em circuito fechado dos momentos de descontração de Nixon. Como um ator antes da novela, como político que fez sua carreira dominando a televisão e às vezes sendo vencido por ela, Richard Melrose Nixon se despediu do cargo mais visado da Terra com um sorriso. Obrigado. Obrigado.